Oficinas para a construção e capacitação de instrumento de diagnóstico habitação municipal do IAB Paraná, Núcleo Maringá. Oi gente, bom dia para todas e todos. Primeiro eu queria agradecer ao convite do CalBR para a gente apresentar a nossa experiência lá da cidade de Maringá, pelo Núcleo Maringá do IAB. Eu queria agradecer também pela parceria de fomento que o Cal nos proporcionou para iniciar esse projeto. E eu vou contar um pouco não só do projeto que a gente finalizou no ano passado, mas também a continuação dele neste ano. Pode passar, por favor. Então, o que se trata? Qual é o objeto desse nosso projeto? É um pouco diferente de alguns dos projetos que a gente viu aqui, no sentido de que é um projeto de construção de um instrumento de política pública. Que a gente buscou, a partir de toda a discussão que a gente tem, principalmente pós pandemia, de uma situação de saúde muito mais evidente com relação à casa, né? Essa relação entre a saúde da casa ficou, na verdade, de uma forma mais evidente ainda, né? Depois da pandemia, a gente traz uma proposta de que a gente crie um instrumento que pudesse ser inserido dentro da estratégia de saúde da família. E o que é esse instrumento, né? É um questionário para que a gente possa identificar algumas questões que são facilmente identificadas, na verdade, pelas próprias agentes de saúde e que, na verdade, elas já fazem esse levantamento. E não existe uma integração entre as secretarias, geralmente não existe essa integração entre as secretarias de saúde e de urbanismo e habitação. Então, o projeto patrocinado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele abrangiu tanto a criação desse instrumento de diagnóstico, que foram oficinas, junto com uma série de parceiros que eu vou mostrar para vocês, para construir esse questionário, baseado já em uma estrutura existente do SUS. E, claro, a gente se baseou muito nas ações do Carro Grande do Sul também, tanto a casa saudável quanto nenhuma casa sem banheiro. E proporcionou também a capacitação de 40 profissionais multiplicadores dessa metodologia. Agora, eu vou trazer junto nessa apresentação uma segunda fase do projeto, que é a aplicação piloto desse instrumento na cidade de Maringá, patrocinado agora, nesse momento, pelo Calparaná. Pode passar, por favor. Então, o objetivo, como eu comentei, é promover a TIS enquanto uma política pública integrada ao SUS. Então, claro, como eu falei para vocês, muito baseados nas experiências do Carro Grande do Sul, a nossa intenção é que a gente consiga incorporar dentro da rotina do agente de saúde uma preocupação e uma identificação de condições da moradia que estão estreitamente correlacionadas com as condições de saúde. Até o próprio Tiago fala, né? Se a gente não trata a casa doente, a gente muitas vezes não remedia o que se precisa para a gente enfrentar uma condição de doença, como uma doença respiratória, por exemplo. Então, a intenção é obter dados territorializados sobre as inadequações de moradia, uma vez que os nossos censos demográficos, as nossas pesquisas do déficit habitacional, elas são estatísticas e não são georreferenciadas. muitas vezes tem uma, enfim, o setor censitário e que acaba sendo um período muito distante, né? De 10 anos e não refletem a realidade de fato do que são essas moradias. Então, a intenção dessa construção é territorializar os dados. E a partir disso, e aí entra o objetivo dessa segunda fase, é validar a operacionalização desse instrumento em campo, que é a partir dessa aplicação piloto desse instrumento nessa segunda fase do projeto. E, por fim, o objetivo final é subsidiar as políticas de melhorias habitacionais em Atis, considerando esses dados territorializados e agir de maneira mais assertiva no território. Então, um pouco das atividades, um resumo, em 2022 a gente realizou inicialmente oficinas de criação desse instrumento, a gente, isso em Maringá, né? Maringá no estado do Paraná, não contextualizei, mas é uma cidade média de cerca de 450 mil habitantes. E, enfim, como ontem o próprio Renato falou, e o Frederico também, eu acho, é uma cidade que não tem grandes condições muito precárias de moradia, mas que, apesar de ser denominada como a melhor cidade do Brasil para se viver, é uma cidade que esconde uma série de uma pobreza pulverizada e invisibilizada. Então, a intenção é trazer isso à tona também, que, através de um instrumento que a gente possa territorializar esses dados, a gente consegue dar visibilidade a essa pobreza também. Então, a gente fez um pré-teste no território em julho, capacitou esses agentes em outubro e finalizou essa primeira etapa do projeto. Inclusive, paralelamente, foi aprovada a lei de Atis em Maringá também, no final de outubro, nesse movimento. E aí, em 2022, a gente consegue um outro edital de patrocínio do Calparaná para continuar esse projeto dentro das nossas limitações, enquanto organização da sociedade civil. A gente não consegue aplicar de uma vez na cidade como um todo. Então, a gente escolheu uma UBS, uma área de UBS, que é uma unidade básica de saúde, para aplicar esse instrumento. E a gente, a parte de um movimento que eu vou ilustrar para vocês com algumas fotos, e a gente está agora em uma fase de aplicação em campo desse instrumento. Até o final do ano, a gente pretende ter esse diagnóstico que vai correlacionar as condições de saúde e habitação, ilustrado e mapeado como um estudo de caso. Então, os agentes envolvidos nos dois momentos, inicialmente um patrocínio do CalBR, a realização do Núcleo Maringá do IAB Paraná, junto com a Fundação João Pinheiro, e o Núcleo de Atis do IAB Maringá, e uma parceria institucional, tanto da Prefeitura de Maringá, como também do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, do Observatório das Metrópoles, Núcleo Maringá, e do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. E aí, num segundo momento, a gente tem uma continuidade de algumas parcerias, e o termo de fomento pelo Cal Paraná, e a gente incorpora uma parte mais específica do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que é o Arco EMA-UEM, que é o escritório modelo que tem cerca de 60 alunos hoje dentro do curso. Então, para ilustrar as atividades, aqui a gente tem algumas imagens das oficinas, a gente estava no momento de final de pandemia, meio de pandemia, e a gente teve algumas oficinas online. Pode passar, por favor. A gente fez uma série de visitas domiciliares com os agentes de saúde de Maringá para identificar e construir as perguntas necessárias para esse questionário. Pode passar, por favor. A gente também fez uma interlocução entre as agentes comunitárias de saúde e a universidade, através de oficinas, junto com os alunos, em que elas levaram as suas maquetes das UBSs, elas fazem maquetes com as condições de saúde de cada um dos lotes. Então, é muito interessante isso. A gente levou as agentes para um bate-papo sobre habitação e saúde com os alunos. Pode passar. E a gente fez esse primeiro pré-teste no território em 30 domicílios na cidade de Maringá, nessas sete unidades básicas de saúde, espalhadas pelo território. A gente testou esse instrumento a partir de um tablet, então é um aplicativo, a gente testou para ver o tempo de entrevista, se a linguagem estava adequada. E aí a gente adaptou. Pode passar, por favor. E a gente... Isso são outras imagens desse pré-teste. A gente já começou a identificar uma série de bolsões de fato de pobreza na cidade que a gente não tinha visibilidade, que os agentes já sabiam muito claramente desses espaços. Pode passar, por favor. Pode mais uma. A gente realizou também uma oficina com a Mariana Estevão dos Soluções Urbanas, em que a gente convidou para ir lá para Maringá e junto com os alunos a gente discutiu essas relações. Pode passar, por favor. E, por fim, a gente capacitou esses multiplicadores que foram 31 agentes de saúde e 9 arquitetos, que seriam esses multiplicadores desse instrumento. Pode passar. Isso foi um evento lá na Prefeitura de Maringá e que culminou em uma assinatura de um termo de cooperação entre o IAB Maringá, a Fundação João Pinheiro, a Prefeitura de Maringá e o Instituto de Planejamento para garantir que esse projeto continuasse, apesar de a gente terminar esse termo de fomento, esse foi um instrumento que a gente assinou para que a gente conseguisse, de fato, implementar isso na cidade como um todo. E depois disso, foi em outubro, como eu falei para vocês, foi aprovada a Lei de Atis. Pode passar, por favor. E o que é esse instrumento? Detalhando um pouco mais. Ele é um questionário, como eu comentei para vocês, para ser incorporado na Estratégia Saúde da Família, que tem como bases para a sua construção uma série de pesquisas já consolidadas e que já estão rodando, digamos assim, na rotina dos agentes. Então, a primeira coisa mais importante é isso, é a ficha de cadastro domiciliar e territorial, que é uma ficha que eles preenchem tanto nos municípios que têm o ESUS, como também os municípios que preenchem no papel, isso ainda existe. No caso de Maringá, existiam tablets parados há seis anos já, que tinham sido comprados, e nesse mesmo ano, paralelamente, eles estavam desenvolvendo um aplicativo para as agentes de saúde. E deu certo, assim, depois que finalizou o projeto, eles conseguiram incluir dentro desse aplicativo o nosso questionário, numa versão 2.0. Então, apesar desse produto nosso ser um aplicativo separado, que pode ser replicado para qualquer cidade do Brasil, hoje, Maringá está sendo incorporado dentro do próprio banco de dados do município. Então, isso significa que isso vai ser feito anualmente como uma rotina. Aqui também tem outras pesquisas que foram baseadas, como o Censo de 2022, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, e os componentes do déficit habitacional, sobretudo o qualitativo da Fundação João Pinheiro. Pode passar. Então, ele foi programado eletronicamente em um aplicativo de acesso aberto, que é o CES Entry, que é um aplicativo que os Estados Unidos usam para fazer o censo americano. Então, a gente fez uma aplicação dentro desse aplicativo. E também que pode ser, como eu falei para vocês, pode ser adaptado para qualquer cidade, porque a gente fez esse aplicativo pensando em todas as realidades. Então, se tem perguntas sobre casas de adobe, por exemplo, no Maringá não tem, mas a gente incluiu pensando nessa amplitude. E, claro, que pode ser pensado depois, conforme a realidade. Mas existe também uma versão digital disponível para impressão, no caso de municípios que não têm essa disponibilidade de tablets, ou até mesmo de celulares, porque pode ser instalado no celular, ou para quando tem uma falha no equipamento em campo também, que a gente precisa disso. Pode passar. Aqui tem algumas imagens do aplicativo. E pode passar mais uma. e o questionário impresso, que é esse aí. Pode passar mais uma, por favor. Esse questionário está dividido em dez blocos de perguntas. É importante dizer que, para desenhar essas perguntas, a gente só considerou questões de inadequações que estão correlacionadas à saúde. Então, eu não vou agora detalhar cada uma delas, mas são questões que a gente também teve um cuidado de não ultrapassar aquela linha tênue do que é uma identificação técnica. São questões de observação e não de avaliação. Isso é importante. Porque a gente não pode prescindir do trabalho do arquiteto. Então, a intenção é que a gente identifique áreas da cidade que nos... É quase como uma triagem, assim. Que a gente tem... Acenda alguns alertas de áreas dessa cidade que a gente tem uma correlação de doenças com relação a condições de moradia. Pode passar, por favor. E aí que a gente fez esse material que é o manual de campo, que é esse caderninho, que é um dos produtos do nosso projeto, que é um suporte para os servidores municipais e para órgãos de adaptação e saúde para que eles possam capacitar seus servidores e aplicar o instrumento. Então, aqui tem como esse questionário deve ser aplicado, em que período, quais são as perguntas, quais são as definições. Então, a gente tem uma série de ilustrações também e fotos para ilustrar cada uma das respostas. Pode passar. A gente também fez um material para divulgação da lei de Atis em Maringá, considerando que foi todo um processo durante as oficinas de sensibilização dos agentes de saúde. E foi muito bacana porque eles se apropriaram desse direito, sabe, da Atis, e começaram eles mesmos a mobilizar as pessoas. E aí que dentro desse, dessa nossa segunda etapa do projeto, que eu acho que pode passar, por gentileza, que é 2023, esse material que a gente produziu pelo CalBR e fez uma tiragem de, acho que, mil unidades, mil e poucas unidades, a gente está distribuindo nessas visitas agora com os agentes. Pode passar, por gentileza. Então, a gente, inicialmente, nessa segunda fase, definiu a UBS para aplicar o instrumento, então a gente fez uma série de reuniões na Secretaria da Saúde, junto também com o diretor de TI. Pode passar, por favor. E a gente incorporou dentro dessa fase todas as assistentes sociais das unidades básicas de saúde de Maringá também. Para quê? Para que a gente pudesse escolher uma unidade básica de saúde de Maringá que fosse o piloto. E aí a gente conseguiu reunir uma série de informações, a gente solicitou que todas as UBS fizessem um preenchimento de uma tabela, que, com alguns critérios, então, com critérios quantitativos no sentido de número de idosos, número de crianças de 0 a 5, número de PCDs, número de pessoas em extrema pobreza, o que mais? Cadeirantes. Tem uma tabela muito grande sobre isso, inclusive é uma questão que a gente ainda tem que explorar esses dados. Mas aí, a partir desses dados e a partir dessa conversa com as assistentes sociais de saúde, a gente chegou num consenso de uma das áreas que seria uma das áreas mais vulneráveis para que a gente pudesse implementar. Pode passar, por favor. E é essa área da UBS Portal das Torres, que é uma área que está quase nos limites da cidade, uma área que abrange uma área rural, então, pode passar, por favor. Isso é interessante, mais um. Que é uma área que contém 3.677 domicílios, cerca de 10.100 moradores, e com 10 agentes comunitários de saúde, sendo que são 8 da área urbana e 2 da área rural. Então, a gente achou interessante para abranger essas duas realidades e a gente poder identificar. Por favor. Então, aqui tem a capacitação dos agentes, que a gente fez um pouco diferente desse primeiro etapa, de que a gente já tinha um multiplicador dentro dessa UBS. Então, a gente fez uma facilitação dessa capacitação. Pode passar, por gentileza. Então, a gente capacitou esses agentes. E eles nos capacitaram, na verdade. E a gente começou esse trabalho junto com os alunos do EMALDA, e são eles aqui na frente da maquete, que elas produziram. E aí, a gente começou a aplicação em campo. E os alunos, eles hoje fazem 20 horas semanais, cada um deles. Foi interessante que, depois de duas semanas, eles pediram se a gente pode ter um... se eles podem ter um estagiário fixo, assim, sabe, da área de arquitetura. Pediram para a prefeitura, porque gostaram muito de ter essa... E os alunos, eles estão fazendo as visitas junto com as agentes. e, eventualmente, a gente tem uma... Nós, da coordenação, assim, da equipe, a gente também visita junto para ter esse acompanhamento. E aí, toda sexta-feira, a gente vai para colher os dados também, porque a gente precisa ter esse backup. Pode passar, por gentileza. Aqui tem algumas identificações, já que os próprios alunos e as agentes e nós fizemos, de algumas inadequações. Então, pode passar aqui algumas imagens só. E essas foram coisas que a gente foi identificando, inclusive, das próprias agentes de saúde falarem, olha, vamos lá nessa casa e tirar foto, porque a pessoa permite também, tem toda essa questão também de não invadir, de certa forma, o espaço privado. E pode passar, por gentileza. E qual que é o nosso resultado esperado, até o final de 2023? A gente vai ter dois bancos de dados. Um deles é o banco de dados sobre inadequações de moradia, que é esse nosso aplicativo que está sendo aplicado. E o outro banco de dados, que por meio desse termo de cooperação a gente conseguiu ter acesso a esses dados, com todas as questões de LGPD e tal, que é o relatório de condições de saúde, que vai nos dar os dados de cada domicílio, quais são as condições de saúde, independente de identificação de pessoas, mas sim as condições de saúde, que tem naquele domicílio, naquele endereço. Então, o nosso indexador, o nosso dado que junta os dois bancos de dados é o endereço. Então, a gente vai ter esse cruzamento de dados e o resultado esperado até o final do ano é a gente mapear essas correlações, identificando algumas áreas prioritárias para a ATIZ, de acordo com situações emergenciais de saúde. Então, a gente vai usar o QGIS para fazer todo esse mapeamento. E só para ter um levantamento para vocês, até dia 21 do sete, que é a última sexta-feira, foram 538 domicílios visitados. E a gente, nesse processo, a gente também é um piloto, então a gente sabe que, por exemplo, diante dos 3.600 domicílios existentes, 500 é muito pouco ainda, pelo período que a gente previu, de três meses para a aplicação. Então, a gente ainda está, enfim, avaliando esse piloto e essa metodologia de forma a validar essa metodologia. Pode passar, por gentileza. Então, por fim, aqui, a gente tem alguns números de população envolvida. Inicialmente, a gente não teve a população em cima dos agentes em 2022, mas esse ano a gente tem essa abrangência de 3.600 domicílios, levantados. De profissionais de arquitetura e urbanismo, a gente teve nove profissionais em 2022 e, em 2023, cinco, sem contar os alunos, que a gente tem hoje como projeto de extensão. E, quanto a agentes públicos envolvidos, em 2022, a gente teve 31 profissionais da área da saúde. E, em 2023, 22 profissionais da área da saúde, incluindo assistentes sociais, agentes comunitários e diretorias. Então, eu deixei aqui um último slide, que são esses nossos produtos, o manual de campo e o questionário, que estão disponíveis para download nesse link. E deixo também as redes sociais, caso vocês queiram conhecer mais sobre o projeto, e qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, gente. Aplausos. 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 Aplausos.